Em nome da União Africana, gostaria de saudar os membros da Assembleia Geral das Nações Unidas e espero que esta reunião seja uma das mais históricas na história do mundo. Em nome da Assembleia Geral, na sua 64ª sessão presidida pela Líbia da União Africana de mil reinos tradicionais africanos e em meu próprio nome, gostaria de aproveitar esta oportunidade como presidente da União Africana para felicitar o nosso filho Obama, pois ele está a participar na Assembleia Geral e damos-lhe as boas-vindas, uma vez que o seu país está a acolher esta reunião. Esta sessão está a decorrer em meio a tantos desafios que enfrentamos e o mundo inteiro deve unir esforços para derrotar os desafios que são o nosso principal inimigo comum, as mudanças climáticas e crises internacionais, como a recessão econômica capitalista, crises alimentares e de água, desertificação, terrorismo, imigração, pirataria, epidemias provocadas pelo homem e naturais e proliferação nuclear. Talvez a gripe H1N1 tenha sido um vírus criado num laboratório que saiu do controle, originalmente destinado como uma arma militar. Tais desafios também incluem hipocrisia, pobreza, medo, materialismo e imoralidade. Como é sabido, as Nações Unidas foram fundadas por três ou quatro países contra a Alemanha na altura em que foram formadas, pelas nações que se uniram contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Esses países formaram um órgão chamado Conselho de Segurança, fizeram de seus próprios países membros permanentes e concederam-lhes o poder de veto. Não estávamos presentes naquela altura. As Nações Unidas foram moldadas de acordo com esses três países e queriam que nós ocupássemos um lugar originalmente desenhado contra a Alemanha. Essa é a substância real das Nações Unidas quando foram fundadas há mais de 60 anos. Isso aconteceu na ausência de cerca de 165 países, numa proporção de um para oito, ou seja, um estava presente e oito estavam ausentes. Criaram a carta da qual tem uma cópia. Se um ler a carta das Nações Unidas, verifica-se que o preâmbulo da carta difere dos seus artigos. Como surgiu? Todos os que participaram na Conferência de São Francisco em 1945 participaram na criação do preâmbulo, mas deixaram os artigos e regras internas do chamado Conselho de Segurança para especialistas, especialistas e países interessados, que eram os países que tinham estabelecido o Conselho de Segurança e se uniram contra a Alemanha. O preâmbulo é muito apelativo e ninguém se opõe a ele, mas todas as disposições que o seguem contradizem completamente o preâmbulo. Rejeitamos tais disposições e nunca as sustentaremos. Acabaram com a Segunda Guerra Mundial. O preâmbulo diz que todas as nações, pequenas ou grandes, são iguais. Somos iguais quando se trata dos lugares permanentes? Não, não somos iguais. O preâmbulo afirma por escrito que todas as nações são iguais, sejam elas pequenas ou grandes. Temos o direito de veto? Somos iguais? O preâmbulo diz que temos direitos iguais, seja grande ou pequena. Isso é o que está declarado. E o que acordamos no preâmbulo, então o veto contradiz a carta. Os lugares permanentes contradizem a carta. Não aceitamos nem reconhecemos o veto. O preâmbulo da carta afirma que a força armada não deve ser usada, salvo no interesse comum. Esse é o preâmbulo que acordamos e assinamos. E aderimos às Nações Unidas porque queríamos que a carta refletisse isso. Diz que a força armada só deve ser usada no interesse comum de todas as nações. Mas o que aconteceu desde então? 65 guerras eclodiram desde o estabelecimento das Nações Unidas e do Conselho de Segurança, 65 desde a sua criação, com milhões mais de vítimas do que na Segunda Guerra Mundial. Essas guerras e a agressão e força usadas nessas 65 guerras foram no interesse de todos nós? Não, foram no interesse de um ou três ou quatro países, mas não de todas as nações. Vamos discutir se essas guerras foram no interesse de um país ou de todas as nações. Isso contradiz flagrantemente a Carta das Nações Unidas que assinamos e, a menos que atuemos de acordo com a Carta das Nações Unidas a qual concordamos, rejeitaremos e não teremos medo de falar de forma não diplomática com ninguém. Agora estamos a falar sobre o futuro das Nações Unidas. Não deve haver hipocrisia ou diplomacia, porque diz respeito à questão importante e vital do futuro do mundo foi a hipocrisia que provocou as 65 guerras desde o estabelecimento das Nações Unidas. O preâmbulo também afirma que, se a força armada for usada, deve ser uma força das Nações Unidas. Assim, a intervenção militar pelas Nações Unidas deve ser com o acordo conjunto das Nações Unidas e não de um ou dois ou três países usando força armada. Toda a organização das Nações Unidas decidirá ir à guerra para manter a paz e segurança internacionais. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, se houver um ato de agressão de um país contra outro, toda a ONU deve deter e parar esse ato. Se um país, por exemplo, a Líbia, exibisse agressão contra a França, então toda a organização responderia. Porque a França é um Estado soberano, membro das Nações Unidas, e todos partilhamos a responsabilidade coletiva de proteger a soberania de todas as nações. No entanto, 65 guerras agressivas ocorreram sem qualquer ação das Nações Unidas para preveni-las. Oito outras guerras massivas e ferozes, cujas vítimas somam cerca de 2 milhões, foram travadas por Estados-membros que desfrutam do poder de veto. Esses países, que nos fazem crer que procuram manter a soberania e independência dos povos, usam na verdade força agressiva contra os povos, enquanto gostaríamos de acreditar que esses países querem trabalhar pela paz e segurança no mundo, e proteger os povos. Em vez disso, recorreram a guerras agressivas e comportamentos hostis, gozando do veto que se concederam a si próprios como membros permanentes do Conselho de Segurança. Eles iniciaram guerras que causaram milhões de vítimas. O princípio da não interferência nos assuntos internos dos Estados está consagrado na Carta das Nações Unidas. Nenhum país, portanto, tem o direito de interferir nos assuntos de qualquer governo, seja democrático ou ditatorial, socialista ou capitalista, reacionário ou progressista. Esta é a responsabilidade de cada sociedade. É uma questão interna para o povo do país em questão. Os senadores de Roma uma vez nomearam o seu líder, Júlio César, como ditador porque era bom para Roma na altura. Ninguém pode dizer de Roma na altura que deu a César o veto. O veto não é mencionado na Carta. Adesão às Nações Unidas porque pensávamos que éramos iguais. Apenas para descobrir que um país pode objetar a todas as decisões que tomamos. Quem deu ao S membros permanentes o seu status no Conselho de Segurança? Quatro deles concederam este status a si próprios. O único país que elegemos nesta Assembleia para o status de membro permanente no Conselho de Segurança é a China. Isso foi feito democraticamente, mas os outros lugares foram impostos a nós de forma antidemocrática através de um procedimento ditatorial realizado contra a nossa vontade e não devemos aceitá-lo. A reforma do Conselho de Segurança que precisamos não é o aumento do número de membros, o que apenas pioraria as coisas. Usando uma expressão comum, se adicionar mais água, obtém-se mais lama. Isto seria um insulto à injúria. Simplesmente adicionar mais grandes países AOS que já desfrutam de membresia no Conselho apenas perpetuaria a proliferação de superpotências. Portanto, rejeitamos a adição de mais lugares permanentes. A solução não é ter mais lugares permanentes, o que seria muito perigoso. Adicionar mais superpotências esmagaria os povos dos pequenos, vulneráveis e países do terceiro mundo. Países que estão a unir-se no que foi chamado o Grupo dos Cem, cem pequenos países juntando-se numa forma que um membro chamou de Fórum dos Pequenos Estados, esses países seriam esmagados pelas superpotências se fossem concedidos lugares adicionais no Conselho de Segurança. Esta porta deve ser fechada. Rejeitamos isso de forma forte e categórica. Adicionar mais lugares ao Conselho de Segurança aumentaria a pobreza, injustiça e tensão a nível mundial, assim como grande competição entre certos países, como Itália, Alemanha, Indonésia, Índia, Paquistão, Filipinas, Japão, Brasil, Nigéria, Argentina, Argélia, Líbia, Egito, República Democrática do Congo, África do Sul, Tanzânia, Turquia, Irão, Grécia e Ucrânia. Todos esses países procurariam um lugar no Conselho de Segurança, tornando a sua membresia quase tão grande quanto a da Assembleia Geral e resultando numa competição impraticável. Qual solução pode haver? A solução é que a Assembleia Geral adote uma resolução vinculativa sob a liderança do Sr. Treck com base na vontade majoritária dos membros da Assembleia e tendo em conta as considerações de nenhum outro órgão. A solução é fechar a adesão ao Conselho de Segurança para Novos Estados. Este ponto está na agenda da Assembleia Geral durante a presente sessão presidida pelo Sr. Treck. A adesão através de uniões e a transferência de mandatos devem prevalecer sobre outras propostas. Devemos focar na realização da democracia baseada na igualdade dos Estados-membros. Deve haver igualdade entre os Estados-membros e os poderes e mandatos do Conselho de Segurança devem ser transferidos para a Assembleia Geral. A adesão deve ser para uniões, não para Estados. Aumentar o número de membros estatais daria a todos os países o direito a um lugar, de acordo com o espírito do preâmbulo da carta. Nenhum país poderia negar um lugar no Conselho à Itália, por exemplo, se um lugar fosse concedido à Alemanha. Por hipótese, a Itália poderia dizer que a Alemanha era um país agressivo e foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Se dessemos um lugar à Índia, o Paquistão diria que também é um país nuclear e merece um lugar, e esses dois países estão em guerra. Isso seria uma situação perigosa. Se dessemos um lugar ao Japão, então teríamos de dar um lugar à Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Depois, Turquia, Irão e Ucrânia fariam a mesma reivindicação. O que poderíamos dizer à Argentina ou ao Brasil? A Líbia merece um lugar pelos seus esforços em prol da segurança mundial ao descartar o seu programa de armas de destruição maciça. Então, a África do Sul, a Tanzânia e a Ucrânia exigiriam o mesmo. Todos estes países são importantes. A porta para adesão ao Conselho de Segurança deve ser fechada. Esta abordagem é uma falsidade, um truque que foi exposto. Se queremos reformar as Nações Unidas, trazer mais superpotências não é o caminho. A solução é fomentar a democracia ao nível do Congresso Geral do Mundo, a Assembleia Geral, a qual devem ser transferidos os poderes do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tornaria-se meramente um instrumento para implementar as decisões tomadas pela Assembleia Geral, que seria o Parlamento, a Assembleia Legislativa do Mundo. Esta Assembleia é o nosso fórum democrático e o Conselho de Segurança deve ser responsável perante ela. Não devemos aceitar a situação atual. Estes são os legisladores dos membros das Nações Unidas e as suas resoluções devem ser vinculativas. Diz-se que a Assembleia Geral deve fazer o que o Conselho de Segurança recomenda. Pelo contrário, o Conselho de Segurança deve fazer o que a Assembleia Geral decide. Esta é a ONU, a Assembleia que inclui 192 países. Não é o Conselho de Segurança, que inclui apenas 15 Estados-membros. Como podemos estar satisfeitos com a paz e segurança globais se o mundo inteiro é controlado por apenas 5 países? Somos 192 nações e países e somos como o Speakers Corner no Hyde Park de Londres. Apenas falamos e ninguém implementa as nossas decisões. Somos meramente decoração sem substância real. Somos Speakers Corner, nem mais nem menos. Apenas fazemos discursos e depois desaparecemos. É assim que vocês são agora. Uma vez que o Conselho de Segurança se torne apenas um órgão executivo para as resoluções adotadas pela Assembleia Geral, não haverá competição pela membresia do Conselho. Uma vez que o Conselho de Segurança se torne uma ferramenta para implementar as resoluções da Assembleia Geral, não será necessária qualquer competição. O Conselho de Segurança deve, simplesmente, representar todas as nações de acordo com a proposta submetida à Assembleia Geral. Deve haver lugares permanentes no Conselho de Segurança para todas as uniões e grupos de países. Os 27 países da União Europeia devem ter um lugar permanente no Conselho de Segurança. Os países da União Africana devem ter um lugar permanente no Conselho de Segurança. Os países da América Latina e da ASEAN devem ter lugares permanentes. A Federação Russa e os Estados Unidos da América já são membros permanentes do Conselho de Segurança. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, ISSA-DC, uma vez totalmente estabelecida, deve ter um lugar permanente. Os dois países da Liga Árabe devem ter um lugar permanente. Os 57 países da Conferência Islâmica devem ter um lugar permanente. Os 118 países do Movimento dos Não Alinhados devem ter um lugar permanente. Então, ao G100, talvez os pequenos países também deveriam ter um lugar permanente. Países não incluídos nas uniões que mencionei poderiam, talvez, ser atribuídos um lugar permanente para ser ocupado por eles em rotação a cada 6 ou 12 meses. Estou a pensar em países como Japão e Austrália, que estão fora de organizações como a ASEAN ou como a Federação Russa, que não é membro das uniões europeias, latino-americanas ou africanas. Esta seria uma solução para eles se a Assembleia Geral votar a favor. A questão é de importância vital, como já foi mencionado. A Assembleia Geral é o Congresso e o Parlamento do Mundo, o líder do mundo. Somos as nações e qualquer um fora desta Assembleia Geral não será reconhecido. O presidente da Assembleia, Sr. Ali Abdussalam Treck, e o secretário-geral, Sr. Ban Ki-moon, irão produzir o rascunho legal e estabelecer os comitês necessários para submeter esta proposta à votação. De forma a que, a partir de agora, o Conselho de Segurança seja composto por uniões de nações. Desta forma, teremos justiça e democracia, e não teremos mais um Conselho de Segurança composto por países escolhidos porque têm armas nucleares, grandes economias ou tecnologia avançada. Isso é terrorismo. Não podemos permitir que o Conselho de Segurança seja gerido por superpotências. Isso é terrorismo em si mesmo. Se queremos um mundo unido, seguro e pacífico, é isso que devemos fazer. Se queremos permanecer num mundo em guerra, isso depende de vocês. Continuaremos a ter conflitos e a lutar até o dia do juízo final, ou o fim do mundo. Todos os membros do Conselho de Segurança devem ter o direito de exercer o veto, ou então devemos eliminar todo o conceito de veto. Com esta nova formação do Conselho, este seria um verdadeiro Conselho de Segurança. De acordo com as novas propostas submetidas à Assembleia Geral, será um Conselho Executivo sob o controlo da Assembleia Geral, que terá o verdadeiro poder e fará todas as regras. Desta forma, todos os países estarão em pé de igualdade no Conselho de Segurança, assim como estão na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral, somos todos tratados igualmente em termos de adesão e votação. Deveria ser o mesmo no Conselho de Segurança. Não devemos aceitar isso, nem aceitar qualquer resolução adotada pelo Conselho de Segurança na sua composição atual. Fomos colocados sob tutela, fomos colonizados e agora somos independentes. Estamos aqui hoje para decidir o futuro do mundo de uma forma democrática, que manterá a paz e segurança de todas as nações, grandes e pequenas. Como iguais. Caso contrário, é terrorismo. Pois o terrorismo não é apenas a Al-Qaeda, mas também pode assumir outras formas. Devemos ser guiados pela maioria dos votos na Assembleia Geral. Sozinho, se a Assembleia Geral tomar uma decisão por votação, então os seus desejos devem ser obedecidos e a sua decisão deve ser cumprida. Ninguém está acima da Assembleia Geral. Quem disser que está acima da Assembleia deve sair das Nações Unidas e ficar por conta própria. A democracia não é para os ricos, os mais poderosos ou para aqueles que praticam terrorismo. Todas as nações devem estar e devem ser vistas como estando em pé de igualdade. Atualmente, o Conselho de Segurança é um feudalismo de segurança. Um feudalismo político para aqueles com lugares permanentes, protegidos por eles e usados contra nós. Não deveria ser chamado de Conselho de Segurança, mas de Conselho do Terror. Na nossa vida política, se precisarem usar o Conselho de Segurança contra nós, eles recorrem ao Conselho de Segurança. Se não tiverem necessidade de usá-lo contra nós, ignoram o Conselho de Segurança. Se tiverem um interesse a promover e a afirmar, respeitam e glorificam a Carta das Nações Unidas. Recorrem ao capítulo 7 da Carta e utilizam-no contra as nações pobres. Se, no entanto, desejarem violar a Carta, ignoram-na como se ela não existisse. Se o veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança é concedido a quem tem o poder, isso é injustiça e terrorismo e não deve ser tolerado por nós. Não devemos viver à sombra desta injustiça e terror. As superpotências têm interesses globais complicados e usam o veto para proteger esses interesses. Por exemplo, no Conselho de Segurança, utilizam o poder das Nações Unidas para proteger os seus interesses e para aterrorizar e intimidar o Terceiro Mundo, fazendo com que viva sob a sombra do terror. Desde o início, desde que foi estabelecido em 1945, o Conselho de Segurança falhou em fornecer segurança. Pelo contrário, tem proporcionado terror e sanções. Só é utilizado contra nós. Por esta razão, não estaremos mais comprometidos em implementar as resoluções do Conselho de Segurança após este discurso, que marca o 40º aniversário. 65 guerras eclodiram, seja por conflitos entre pequenos países ou guerras de agressão travadas contra nós por superpotências. O Conselho de Segurança, em clara violação da Carta das Nações Unidas, falhou em tomar medidas para parar essas guerras ou atos de agressão contra pequenas nações e povos. A Assembleia Geral votará uma série de propostas históricas. Ou agimos em conjunto ou fragmentamos. Se cada nação tiver a sua própria versão da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e dos vários instrumentos, e cada uma tiver um pé de igualdade, os poderes que atualmente ocupam os lugares permanentes seriam confinados ao uso dos seus próprios corpos soberanos, sejam três ou quatro, e teriam de exercer os seus direitos contra eles próprios. Isso não nos diz respeito se eles quiserem manter os seus lugares permanentes. Está bem. Os lugares permanentes não nos preocupam. Nunca nos submeteremos ao seu controlo ou ao exercício do veto que lhes foi concedido. Não somos tão tolos a ponto de conceder o direito de veto às superpotências para que possam tratar-nos como cidadãos de segunda classe e como nações excluídas. Não fomos nós que decidimos que esses países são as superpotências e nações respeitáveis com o poder de agir em nome de 192 países. Deveriam estar plenamente conscientes de que estamos ignorando as resoluções do Conselho de Segurança, porque essas resoluções são usadas exclusivamente contra nós e não contra as superpotências que têm os lugares permanentes e o direito de veto. Esses poderes nunca usam quaisquer resoluções contra si próprios. Elas, no entanto, são usadas contra nós. Esse uso transformou as Nações Unidas numa paródia de si mesmas e gerou guerras e violações da soberania dos Estados independentes. Levou a crimes de guerra e genocídios. Tudo isto é uma violação da Carta das Nações Unidas. Como ninguém presta atenção ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, cada país e comunidade estabeleceu o seu próprio Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança aqui tornou-se isolado. A União Africana já estabeleceu o seu próprio Conselho de Paz e Segurança. A União Europeia já estabeleceu um Conselho de Segurança e os países asiáticos já estabeleceram o seu próprio Conselho de Segurança. Brevemente, a América Latina terá o seu próprio Conselho de Segurança, assim como as 120 nações não alinhadas. Isto significa que já perdemos a confiança no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que não nos forneceu segurança, e é por isso que agora estamos criando novos Conselhos de Segurança regionais. Não estamos comprometidos em obedecer as regras ou as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas na sua forma atual, porque é antidemocrático, ditatorial e injusto. Ninguém pode forçar-nos a entrar no Conselho de Segurança ou a obedecer ou cumprir resoluções ou ordens dadas pelo Conselho de Segurança na sua composição atual. Além disso, não há respeito pelas Nações Unidas e nenhum respeito pela Assembleia Geral, que é na verdade a verdadeira Nações Unidas, mas cujas resoluções não são vinculativas. As decisões do Tribunal Internacional de Justiça, o órgão judicial internacional, visam apenas os pequenos países e as nações do terceiro mundo. Países poderosos escapam à atenção do tribunal, ou se decisões judiciais são tomadas contra esses países poderosos, não são aplicadas. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, é uma agência importante dentro das Nações Unidas. No entanto, os países poderosos não são responsabilizados por ela ou estão sob sua jurisdição. Descobrimos que a IEA é usada apenas contra nós. Disse que é uma organização internacional, mas se assim for, então todos os países do mundo deveriam estar sob a sua jurisdição. Se não é verdadeiramente internacional, então, logo após este discurso, deveríamos deixá-la e encerrá-la. O Sr. Treck, na sua qualidade de presidente da Assembleia Geral, deveria falar com o diretor-geral da IEA, o Sr. Elba, e perguntar-lhe se ele está disposto a verificar o armazenamento de energia nuclear em todos os países e a inspecionar todos os aumentos suspeitos. Se ele disser que sim, então aceitamos a jurisdição da agência. Mas se ele disser que não pode entrar em certos países que têm poder nuclear e que não têm jurisdição sobre eles, então devemos fechar a agência e não nos submeter à sua jurisdição. Para a sua informação, eu liguei ao Sr. Elba quando tivemos o problema da bomba nuclear Líbia. Perguntei-lhe se os acordos das superpotências para reduzir os fornecimentos nucleares estavam sujeitos ao controlo da agência e à inspeção, e se ele tinha conhecimento de quaisquer aumentos na sua atividade. Ele disse-me que não está em posição de pedir as superpotências que sejam inspecionadas, então a agência está apenas a inspecionar-nos? Se sim, não qualifica como uma organização internacional, já que é seletiva, tal como o Conselho de Segurança e o Tribunal Internacional de Justiça. Isto não é equitativo, nem é as Nações Unidas. Rejeitamos totalmente esta situação. Em relação à África, Sr. Presidente, quer as Nações Unidas sejam reformadas ou não, e mesmo antes de se votar em quaisquer propostas de natureza histórica, a África deve ter um lugar permanente no Conselho de Segurança. Agora, tendo já esperado demasiado, deixando de lado a reforma das Nações Unidas, podemos certamente afirmar que a África foi colonizada, isolada e perseguida e os seus direitos usurpados. O seu povo foi escravizado e tratado como animais, e o seu território foi colonizado e colocado sob tutela. Os países da União Africana merecem um lugar permanente. Esta é uma dívida do passado que tem de ser paga, e nada tem a ver com a reforma das Nações Unidas. É uma questão prioritária e está no topo da agenda da Assembleia Geral. Ninguém pode dizer que a União Africana não merece um lugar permanente. Quem pode argumentar contra esta proposta? Desafio qualquer um a apresentar um caso contra isso. Onde está a prova de que a União Africana, ou o continente africano, não merecem um lugar permanente? Ninguém pode negar isso. Outra questão que deve ser votada na Assembleia Geral é a compensação para os países que foram colonizados, a fim de evitar que a colonização de um continente, a usurpação dos seus direitos e o saque das suas riquezas aconteçam novamente. Por que é que africanos vão para a Europa? Por que é que asiáticos vão para a Europa? Por que é que latino-americanos vão para a Europa? É porque a Europa colonizou esses povos e roubou os recursos materiais e humanos da África, Ásia e América Latina. O petróleo, os minerais, o urânio, o ouro e os diamantes, as frutas, os vegetais e o gado e as pessoas e os ouos. Agora, novas gerações de asiáticos, latino-americanos e africanos, estão buscando recuperar essa riqueza roubada, como tem o direito de fazer. Na fronteira com a Líbia, recentemente parei 1.000 migrantes africanos a caminho da Europa. Perguntei-lhes por que estavam indo para lá. Disseram-me que era para recuperar a sua riqueza roubada e que não estariam saindo de outra forma. Quem pode restaurar a riqueza que nos foi tirada? Se decidirem restaurar toda essa riqueza, não haverá mais imigração das Filipinas, América Latina, Mácia e Índia. Deixemos que a riqueza que foi roubada de nós seja devolvida. A África merece 777 trilhões em compensação dos países que a colonizaram. Os africanos exigirão esse montante e, se não o derem, irão para onde vocês levaram esses trilhões de dólares. Eles têm o direito de fazer isso. Tem que seguir esse dinheiro e trazê-lo de volta. Por que não há imigração Líbia para a Itália, mesmo que a Líbia esteja tão perto? A Itália deve compensação ao povo líbio. Aceitou esse fato e assinou um acordo com a Líbia, que foi adotado pelos parlamentos italiano e Líbia. A Itália admitiu que a sua colonização da Líbia estava errada e que nunca deveria ser repetida e prometeu não atacar o povo líbio por terra, ar ou mar. A Itália também concordou em fornecer à Líbia 250 milhões de dólares por ano durante os próximos 20 anos e em construir um hospital para líbios mutilados como resultado das minas plantadas no território líbio durante a Segunda Guerra Mundial. A Itália pediu desculpas e prometeu que nunca mais ocuparia o território de outro país. A Itália, que era um reino durante o regime fascista e fez contribuições ricas para a civilização, deve ser elogiada por esta conquista, juntamente com o primeiro-ministro Berlusconi e o seu predecessor, que fizeram as suas próprias contribuições nesse sentido. Por que é que o Terceiro Mundo exige compensação para que não haja mais colonização, para que grandes e poderosos países não colonizem sabendo que terão que pagar compensação? A colonização deve ser punida. Os países que prejudicaram outros povos durante a Era Colonial devem pagar compensação pelos danos e sofrimento infligidos sob o seu domínio colonial. Há outro ponto que gostaria de abordar. No entanto, antes de o fazer e de abordar uma questão algo sensível, gostaria de fazer uma parte. Nós, africanos, estamos felizes e orgulhosos, de fato, que um filho de África seja agora presidente dos Estados Unidos da América. Isso é um evento histórico. Agora, num país onde os negros outrora não podiam misturar-se com os brancos em cafés ou restaurantes ou sentar-se ao seu lado num autocarro, o povo americano elegeu como seu presidente um jovem negro, o Sr. Obama, de ascendência queniana. Isso é maravilhoso e estamos orgulhosos. Marca o início de uma mudança. No entanto, no que me diz respeito, Obama é um alívio temporário para os próximos quatro ou oito anos. Receio que depois possamos voltar ao ponto de partida. Ninguém pode garantir como a América será governada após Obama. Ficaríamos contentes se Obama pudesse permanecer presidente dos Estados Unidos da América para sempre. A declaração que ele acabou de fazer mostra que ele é completamente diferente de qualquer presidente americano que tenhamos visto. Os presidentes americanos costumavam ameaçar-nos com todas as sortes de armas, dizendo que nos enviariam Storm Desert, Grapes of Wrath, Rolling Thunder e rosas venenosas para as crianças líbias. Essa era a abordagem deles. Os presidentes americanos costumavam ameaçar-nos com operações como Rolling Thunder, enviadas ao Vietnami, Desert Storm, enviada ao Iraque, Musketeer, enviada ao Egito em 1956, mesmo que a América se opusesse, e as rosas venenosas visitaram as crianças líbias por Reagan. Pode se imaginar? Pensava-se que presidentes de um grande país com um lugar permanente no Conselho de Segurança e o direito de veto nos protegeriam e nos enviariam paz. E o que recebemos em vez disso? Bombas guiadas por laser? Levadas até nós? Nos aviões F-111, essa era a abordagem. Nós lideraremos o mundo, gostem ou não, e puniremos qualquer um que se oponha a nós. O que nosso filho Obama disse hoje é completamente diferente. Ele fez um apelo sério pelo desarmamento nuclear, o que aplaudimos. Ele também disse que a América sozinha não poderia resolver os problemas que enfrentamos e que o mundo inteiro deveria se unir para resolvê-los. Ele afirmou que devemos fazer mais do que estamos fazendo agora, que é apenas fazer discursos. Concordamos com isso e aplaudimos. Ele disse que chegamos às Nações Unidas para falar uns contra os outros. É verdade que, quando viemos aqui, deveríamos comunicar uns com os outros em pé de igualdade. Ele disse que a democracia não deve ser imposta de fora. Até recentemente, presidentes americanos disseram que a democracia deveria ser imposta ao Iraque e a outros países. Ele disse que isso era um assunto interno. Falou verdadeiramente quando disse que a democracia não pode ser imposta de fora. Portanto, temos que ser cautelosos. Antes de fazer essas observações sensíveis, noto que o mundo tem tantas polaridades. Ouçam, deveríamos ter um mundo com tantas polaridades? Não podemos ter nações em pé de igualdade? Vamos ter uma resposta. Alguém tem uma resposta sobre se é melhor ter um mundo com tantas polaridades? Por que não podemos ter igualdade de status? Devemos ter patriarcas? Devemos ter papas? Devemos ter deuses? Por que devemos ter um mundo com tantas polaridades? Rejeitamos tal mundo e pedimos um mundo onde grandes e pequenos sejam iguais. O outro ponto sensível é a sede das Nações Unidas. Podem me dar a atenção, por favor? Todos vocês atravessaram o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. Cruzaram o continente asiático ou o continente africano para chegar a este lugar. Por que Jerusalém? É o Vaticano? É Meca? Todos vocês estão cansados, com jet lag, sem dormir. Vocês estão muito cansados, fisicamente muito baixos. Alguém acabou de chegar agora após voar 20 horas. E então queremos que ele faça um discurso e fale sobre isso. Todos vocês estão dormindo. Todos vocês estão cansados. É claro que todos vocês estão sem energia por causa da longa jornada. Por que fazemos isso? Alguns de nossos países estão em horário noturno. E as pessoas estão dormindo agora. Vocês deveriam estar dormindo, porque o seu relógio biológico, a sua mente biológica, está acostumada a estar adormecida nesta hora. Eu acordo às 4 horas, no horário de Nova York, antes do amanhecer. Porque na Líbia, são 11 horas da manhã. Quando acordo às 11 horas, deveria ser meio-dia às 4 horas. Estou acordado. Pensem sobre isso. Se isso foi decidido em 1945, deveríamos ainda manter isso? Por que não podemos pensar em um lugar que esteja no meio que seja confortável? Outro ponto importante é que a América, o país anfitrião, arca com as despesas e cuida da sede e das missões diplomáticas. E cuida da paz e segurança dos chefes de Estado que vêm aqui. Eles são muito rigorosos. Gastam muito dinheiro. Nova York e toda a América são muito exigentes. Quero aliviar a América desse fardo. Devemos agradecer a América. Dizemos a América. Obrigado por todo o trabalho que você assumiu. Dizemos obrigado à América. Queremos ajudar a tranquilizar a América e Nova York. E mantê-los calmos. Eles não deveriam ter a responsabilidade de cuidar da segurança. Talvez algum dia um terrorista possa causar uma explosão ou bombardear um presidente. Este lugar é um alvo da Al-Qaeda. Este próprio edifício. Por que não foi atingido no 11 de setembro? Foi além de seu poder. O próximo alvo seria este lugar. Não estou dizendo isso de forma leviana. Temos dezenas de membros da Al-Qaeda detidos em prisões líbias. As confissões deles são muito assustadoras. Isso faz a América viver sob tensão. Nunca se sabe o que pode acontecer. Talvez a América ou este lugar possam ser alvo novamente por um foguete. Talvez dezenas de chefes de Estado possam morrer. Queremos aliviar a América dessa preocupação. Levaremos o local para onde não seja um alvo. Agora, após 50 anos, a sede das Nações Unidas deveria ser transferida para outra parte do hemisfério. Após 50 anos no hemisfério ocidental, para os próximos 50 anos deveria estar no hemisfério oriental ou no hemisfério central, por rotação. Agora, com 64 anos, temos 14 anos a mais dos 50 que a sede deveria ter sido movida para outro lugar. Isso não é um insulto à América. É um serviço à América. Devemos agradecer à América. Isso era possível em 1945, mas não devemos aceitá-lo agora. A América tem o direito de adotar medidas rigorosas de segurança porque é alvo de terroristas e da Al-Qaeda. A América tem o direito de tomar todas as medidas de segurança. Não estamos culpando a América por isso. No entanto, não toleramos essas medidas. Não precisamos vir a Nova York e estar sujeitos a todas essas medidas. Um presidente me disse que lhe foi informado que seu copiloto não deveria vir à América devido a restrições. Ele perguntou como poderia atravessar o Atlântico sem um copiloto. Por que ele não tem que vir aqui? Outro presidente reclamou que sua guarda de honra não pôde vir porque houve algum mal-entendido com relação ao seu nome na concessão do visto. Outro presidente disse que seu próprio médico não conseguiu obter um visto e não pôde vir à América. As medidas de segurança são muito rigorosas. Se um país tem algum problema com a América, eles irão impor restrições aos movimentos das delegações dos membros, como se estivéssemos em Guantánamo. Isso é um Estado-membro das Nações Unidas ou é um prisioneiro no campo de Guantánamo que não pode ter liberdade de movimento? Isso é o que está sendo submetido à Assembleia Geral para a votação, mudar a sede. Se 51% concordarem, então passamos à segunda votação, para o meio do globo ou para o leste. Se dissermos que devemos mover a sede para o meio do hemisfério, por que não podemos mudar para Copenhague ou Viena? Pode-se vir mesmo sem visto. Uma vez que você chega como presidente, a Líbia é um país seguro. Não vamos restringi-lo a 100 ou 500 metros. A Líbia não tem ações hostis contra ninguém. Acho que o mesmo vale para a Viena. Se a votação disser que devemos mover a sede para o leste, então será Delhi ou Pequim, a capital da China ou a capital da Índia. Isso é lógico, meus irmãos. Não acho que haverá objeções a isso. Então, vocês me agradecerão por esta proposta de eliminar o sofrimento e o transtorno de voar 14, 15 ou 20 horas para chegar aqui. Ninguém pode culpar a América ou dizer que a América reduzirá suas contribuições para as Nações Unidas. Ninguém deve ter esse pensamento ruim. Tenho certeza de que a América está comprometida com suas obrigações internacionais. A América não ficará zangada. Agradecerá a vocês por aliviar seu fardo, por assumir todo esse trabalho e todas as restrições, mesmo que este lugar seja alvo de terroristas. Agora chegamos às questões que serão consideradas pela Assembleia Geral. Estamos prestes a colocar as Nações Unidas em julgamento. A antiga organização será encerrada e uma nova surgirá. Esta não é uma reunião normal. Até o próprio Obama disse que esta não é uma reunião normal. É uma reunião histórica. As guerras que ocorreram após o estabelecimento das Nações Unidas, por que elas ocorreram? Onde estava o Conselho de Segurança? Onde estava a carta? Onde estavam as Nações Unidas? Devem haver investigações e intervenções judiciais. Por que houve massacres? Podemos começar com a Guerra da Coreia, porque ela ocorreu após o estabelecimento das Nações Unidas. Como uma guerra eclodiu e causou milhões de vítimas, armas nucleares poderiam ter sido usadas nessa guerra. Aqueles que são responsáveis por causar a guerra deveriam ser julgados e pagar indenizações. Então, chegamos à Guerra do Canal de Suez de 1956. E 56, esse arquivo deve ser amplamente aberto. Três países com assentos permanentes no Conselho de Segurança. E com direito de veto no Conselho, atacaram um Estado-membro desta Assembleia Geral. Um país soberano. O Egito foi atacado. Seu exército foi destruído. Milhares de egípcios foram mortos. E muitas cidades e entidades egípcias foram destruídas. Tudo porque o Egito queria nacionalizar o Canal de Suez. Como algo assim pode ter acontecido durante a Era das Nações Unidas e sua carta? Como é possível garantir que algo assim não se repetirá, a menos que façamos reparações pelos erros do passado? Esses foram eventos perigosos. E os arquivos da Guerra do Suez e da Guerra da Coreia devem ser reabertos. Em seguida, chegamos à Guerra do Vietnã. Houve 3 milhões de vítimas dessa guerra. Durante 12 dias, mais bombas foram lançadas do que durante 4 anos da Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra mais feroz e ocorreu após o estabelecimento das Nações Unidas e depois decidirmos que não haveria mais guerras. O futuro da humanidade está em jogo. Não podemos ficar em silêncio. Como podemos nos sentir seguros? Como podemos ser complacentes? Este é o futuro do mundo. E nós, que estamos na Assembleia Geral das Nações Unidas, devemos garantir que tais guerras não se repitam no futuro. Então, o Panamá foi atacado, mesmo sendo um Estado-membro independente da Assembleia Geral. 4 mil pessoas foram mortas e o presidente daquele país foi preso e colocado na prisão. Noriega deve ser libertado. Devemos abrir esse arquivo. Como podemos permitir que um país que é um Estado-membro das Nações Unidas declare guerra contra outro país e capture seu presidente, tratando-o como criminoso e colocando-o na prisão? Quem aceitaria isso? Isso poderia se repetir? Não devemos ficar em silêncio. Devemos ter uma investigação. Qualquer um de nós, Estados-membros, poderia enfrentar a mesma situação. Especialmente se tal agressão for por um Estado-membro com um assento permanente no Conselho de Segurança e com a responsabilidade de manter a paz e a segurança mundial. Então, houve a guerra em Granada. Esse país foi invadido, mesmo sendo um Estado-membro. Foi atacado por 5 mil navios de guerra, 7 mil tropas e dezenas de aeronaves militares. E é o menor país do mundo. Isso ocorreu após o estabelecimento das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. E seu veto, e o presidente de Granada, Sr. Morris Bishop, foi assassinado. Como isso pode acontecer com impunidade? É uma tragédia. Como podemos garantir que as Nações Unidas são boas ou não? Que um determinado país é bom ou não? Podemos estar seguros ou felizes com nosso futuro? Podemos confiar no Conselho de Segurança ou não? Podemos confiar nas Nações Unidas ou não? Devemos investigar e examinar o bombardeio da Somália. A Somália é um Estado-membro das Nações Unidas. É um país independente sob o governo de Aydid. Queremos uma investigação. Por que isso aconteceu? Quem permitiu que isso acontecesse? Quem deu a luz verde para que o país fosse atacado? Então há a antiga Iugoslávia. Nenhum país foi tão pacífico quanto a Iugoslávia, construída passo a passo e peça por peça após ter sido destruída por Hitler. Nós a destruímos como se estivéssemos fazendo o mesmo trabalho que Hitler. Tito construiu aquele país pacífico passo a passo e tijolo por tijolo. E então chegamos e o desmembramos por interesses imperialistas pessoais. Como podemos ser complacentes com isso? Por que não podemos estar satisfeitos se um país pacífico como a Iugoslávia enfrenta tal tragédia? A Assembleia Geral deve ter uma investigação e decidir quem deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então temos a guerra no Iraque, a mãe de todos os males. As Nações Unidas também deveriam investigar isso. A Assembleia Geral, presidida pelo Sr. Treck, deve investigar isso. A invasão do Iraque foi uma violação da Carta das Nações Unidas. Foi feita sem justificativa pelos superpoderes com assentos permanentes no Conselho de Segurança. O Iraque é um país independente e um estado-membro da Assembleia Geral. Como esses países puderam atacar o Iraque como previsto na Carta? As Nações Unidas deveriam ter intervindo e impedido o ataque. Falamos na Assembleia Geral e a incentivamos a usar a Carta para impedir aquele ataque. Fomos contra a invasão do Kuwait e os países árabes lutaram ao lado de países estrangeiros em nome da Carta das Nações Unidas. Na primeira instância, a Carta foi respeitada. Na segunda vez, quando quisemos usar a Carta para impedir a guerra contra o Iraque, ninguém a usou e aquele documento foi ignorado. Por que isso ocorreu? Sr. Treck e a Assembleia Geral deveriam investigar para determinar se havia alguma razão para invadir o Iraque. Porque as razões para aquele ataque permanecem misteriosas e ambíguas e poderíamos enfrentar o mesmo destino. Por que o Iraque foi invadido? A invasão em si foi uma séria violação da Carta das Nações Unidas e foi errada. Também houve um massacre total ou genocídio. Mais de 1 milhão e 500 mil pessoas foram mortas. Queremos levar o caso do Iraque ao Tribunal Penal Internacional e queremos que aqueles que cometeram assassinatos em massa contra o povo iraquiano sejam julgados. É fácil julgar Charles Taylor ou Bachar ou Noriega? Isso é um trabalho fácil, sim. Mas e quanto àqueles que cometeram assassinatos em massa contra os iraquianos? Eles não podem ser julgados. Eles não podem ir ao Tribunal Penal Internacional. Se o tribunal não for capaz de nos acomodar, então também não devemos aceitá-lo. É destinado a todos nós, grandes ou pequenos, ou devemos rejeitá-lo. Qualquer um que cometa um crime de guerra pode ser julgado. Mas não somos gado ou animais como aqueles que são abatidos para o aid. Temos o direito de viver e estamos prontos para lutar e nos defender. Temos o direito de viver com dignidade sob o sol e na terra. Já fomos testados e suportamos o teste. Existem outras questões também. Por que prisioneiros de guerra iraquianos podem ser sentenciados à morte quando o Iraque foi invadido e o presidente do Iraque foi capturado? Ele era um prisioneiro de guerra. Ele não deveria ter sido julgado. Ele não deveria ter sido enforcado quando a guerra terminou. Ele deveria ter sido liberado. Queremos saber por que um prisioneiro de guerra deveria ter sido julgado. Quem sentenciou o presidente do Iraque à morte? Existe uma resposta para essa pergunta? Sabemos a identidade do juiz que o julgou. Quanto a quem amarrou a corda em volta do pescoço do presidente no dia do sacrifício e o enforcou, essas pessoas estavam com máscaras. Como isso pôde acontecer em um mundo civilizado? Esses eram prisioneiros de guerra de países civilizados sob a lei internacional. Como ministros do governo e um chefe de Estado podem ser sentenciados à morte e enforcados? Aqueles que os julgaram eram advogados ou membros de um sistema judicial? Vocês sabem o que as pessoas estão dizendo? Estão dizendo que os rostos por trás das máscaras eram os do presidente dos Estados Unidos e do primeiro-ministro do Reino Unido e que foram eles que condenaram o presidente do Iraque à morte. Por que os carrascos não desmascaram seus rostos? Por que não sabemos suas patentes? Por que não sabemos se eram oficiais, juízes, soldados ou médicos? Como é possível que o presidente de um Estado-membro das Nações Unidas tenha sido sentenciado à morte e morto? Não sabemos a identidade dos executores? As Nações Unidas têm o dever de responder a essas perguntas. Quem executou a sentença de morte? Eles devem ter status legal e responsabilidades oficiais. Devemos conhecer suas identidades e saber sobre a presença de um advogado e a natureza de todos os procedimentos legais. Isso seria verdade para um cidadão comum, quanto mais para o presidente de um Estado-membro das Nações Unidas que foi executado dessa maneira. Meu terceiro ponto sobre a guerra do Iraque se relaciona com Abu Ghraib. Isso foi um ultraje para a humanidade. Sei que as autoridades dos Estados Unidos investigarão esse escândalo, mas as Nações Unidas também não devem ignorá-lo. A Assembleia Geral deve investigar esse assunto. Prisioneiros de guerra mantidos na prisão de Abu Ghraib foram torturados. Cães foram soltos contra eles. Homens foram estuprados. Isso é sem precedentes na história da guerra. Foi sodomia e um pecado sem precedentes. Nunca antes cometido por agressores ou invasores passados. Prisioneiros de guerra ou soldados foram estuprados na prisão por um Estado, um membro permanente do Conselho de Segurança. Isso vai contra a civilização e a humanidade. Não devemos ficar em silêncio. Devemos conhecer os fatos. Mesmo hoje, um quarto de milhão de prisioneiros iraquianos, homens e mulheres, permanecem em Abu Ghraib. Eles estão sendo maltratados, perseguidos e estuprados. Deve haver uma investigação. Voltando à guerra no Afeganistão, isso também deve ser investigado. Por que estamos contra o Talibã? Por que estamos contra o Afeganistão? Quem são os Talibãs? Se os Talibãs querem um Estado religioso, tudo bem. Pensem no Vaticano. O Vaticano representa uma ameaça para nós? Não, é um Estado religioso muito pacífico. Se os Talibãs querem criar um Estado Islâmico, quem diz que isso os torna inimigos? Alguém está alegando que Bin Laden é do Talibã ou que ele é afegão? Bin Laden não é do Talibã e não é afegão. Os terroristas que atacaram Nova Iorque eram do Talibã? Eram do Afeganistão? Não, não eram nem Talibãs nem afegãos. Então qual foi a razão para as guerras no Iraque e no Afeganistão? Se eu realmente quisesse enganar meus amigos americanos e britânicos, eu os incentivaria a enviar mais tropas e a persistir nesse massacre. Mas eles nunca terão sucesso no Iraque ou no Afeganistão. Veja o que aconteceu com eles no Iraque, que é um deserto. É ainda pior nas montanhas do Afeganistão. Se eu quisesse enganá-los, diria para continuar as guerras no Iraque e no Afeganistão, mas não, eu quero salvar os cidadãos dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países que estão lutando no Iraque e no Afeganistão. Então eu lhes digo, deixem o Afeganistão para os afegãos, deixem o Iraque para os iraquianos. Se eles quiserem lutar entre si, estão livres para fazê-lo. A América teve sua guerra civil e ninguém interferiu nela. Houve guerras civis na Espanha, na China e em países ao redor do mundo. Quem diz que, se os talibãs formarem um governo, eles possuirão mísseis intercontinentais ou o tipo de aviões que atacaram Nova Iorque? Aqueles aviões de combate decolaram do Afeganistão ou do Iraque? Não, eles decolaram de aeroportos americanos. Então, por que o Afeganistão está sendo atacado? Os terroristas não eram afegãos ou talibãs ou iraquianos. Por que estamos em silêncio? Não devemos ser demônios da guerra. Qualquer um que não fale a verdade é um demônio silencioso. Estamos comprometidos com a paz e a segurança internacionais. E não desejamos escarnecer ou ridicularizar a humanidade. Queremos salvar a humanidade. Como presidente da Assembleia Geral, Sr. Ali Treck, deve-se abrir uma investigação sobre os arquivos de assassinatos, além dos arquivos de guerra. Quem matou Patrícia Lumumba e por quê? Apenas queremos registrar isso nos anais da história africana. Queremos saber como um líder africano, um libertador, veio a ser assassinado. Quem o matou? Queremos que nossos filhos possam ler a história de como Patrícia Lumumba, o herói da luta pela libertação do Congo, foi assassinado. Queremos conhecer os fatos. Mesmo 50 anos depois, esse é um arquivo que deve ser reaberto. E quem matou o secretário-geral Hammarskjöld? Quem disparou contra seu avião em 1961 e por quê? Então, ao assassinato do presidente dos Estados Unidos, Kennedy, em 1963. Queremos saber quem o matou e por quê. Havia alguém chamado Lee Harvey Oswald, que foi então morto por um tal Jack Ruby. Por que ele o matou? Jack Ruby, um israelense, matou Lee Harvey Oswald, que havia matado Kennedy. Por que esse israelense matou o assassino de Kennedy? Então, Jack Ruby, o assassino do assassino de Kennedy, morreu em circunstâncias misteriosas antes de ser julgado. Devemos abrir os arquivos. O mundo todo sabe que Kennedy queria investigar o reator nuclear de Dimona em Israel. Isso envolve a paz e segurança internacionais e armas de destruição em massa. Por isso, devemos abrir esse arquivo. Então, há o assassinato de Martin Luther King, o reverendo negro e ativista dos direitos humanos. Seu assassinato foi uma conspiração e devemos saber por que ele foi morto e quem o matou. Então, Kilwazir, ou Abu Dihad, um palestino, foi atacado enquanto vivia pacificamente na Tunísia, um Estado-membro, e a soberania daquele país não foi respeitada. Não podemos ficar em silêncio, mesmo que submarinos e navios tenham sido detectados ao longo da costa da Tunísia, onde ele foi morto. Ninguém foi acusado, julgado ou responsabilizado. Abu Dihad também foi morto e devemos saber como ele foi morto. Ele foi morto em circunstâncias ambíguas na Operação Primavera da Juventude. Kamal Nasser, um poeta, Kamal Adwan e Abu Yusuf Al-Nahar, três palestinos, foram mortos no Líbano, um país livre e soberano, membro da Assembleia Geral. Eles foram atacados e mortos enquanto dormiam pacificamente. Devemos saber quem os matou, e essa pessoa deve ser julgada para que esses crimes contra a humanidade não se repitam. Já falamos sobre o tamanho da força usada na invasão de Granada. Sete mil tropas, quinze navios de guerra e dezenas de bombardeiros. E o presidente Bishop foi morto, mesmo que Granada fosse um Estado-membro. Esses são crimes e não podemos ficar em silêncio. Caso contrário, pareceremos animais sacrificial. Não somos animais. Ano após ano, somos atacados. Nos defendemos, defendemos nossos filhos e não temos medo. Temos o direito de viver e a terra não está destinada à violência, mas para todos nós. Nunca poderemos viver nesta terra com tanta humilhação. Esses são os conflitos. O último arquivo é o dos massacres em Sabra e Chatila. Três mil pessoas foram mortas naquela área sob a proteção do exército israelense ocupante. Foi um massacre enorme e calamitoso, no qual três mil palestinos, homens, mulheres e crianças foram mortos. Como podemos ficar em silêncio? O Líbano é um Estado soberano, membro da Assembleia Geral. Sabra e Chatila estavam sob controle israelense e então o massacre ocorreu. Em 2008, houve o massacre em Gaza, onde mil mulheres e 2.200 crianças estavam entre as vítimas. A massacre em Gaza, em 2008, resultou na destruição de 60 instalações das Nações Unidas e outras 30 pertencentes a organizações não governamentais. 50 clínicas foram destruídas, 40 médicos e enfermeiros foram mortos enquanto realizavam atividades humanitárias. Isso aconteceu em Gaza em dezembro de 2008. Os perpetradores ainda estão vivos e devem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Devemos julgar apenas os subalternos, os fracos e os pobres dos países em desenvolvimento e não figuras importantes e protegidas pela lei internacional? Todos devem enfrentar julgamento pelas consequências dos crimes que cometeram. Caso contrário, o papel do TPI nunca será reconhecido. Se as decisões do TPI não forem respeitadas ou implementadas, se a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança não significarem nada, e se a Agência Internacional de Energia Atômica servir apenas a certos países e organizações, então o que são as Nações Unidas? Significaria que as Nações Unidas não são nada e são insignificantes. Onde está? Não há Nações Unidas, então. Embora a pirataria possa ser um fenômeno dos mares altos, uma forma de terrorismo, falamos sobre a pirataria na Somália. Os somales não são piratas. Nós somos os piratas. Fomos lá e usurpamos suas zonas econômicas, seus peixes e suas riquezas. Líbia, Índia, Japão e América, qualquer país do mundo, todos somos piratas. Entramos nas águas territoriais e zonas econômicas da Somália e roubamos o sustento dos somales. Agora procuramos tratar desse assunto da maneira errada. Devemos enviar navios de guerra para a Somália? Devemos enviar navios de guerra para os piratas que atacaram e tomaram as zonas econômicas e riquezas dos somales e a comida de seus filhos? Eu encontrei os piratas e lhes disse que negociaria um acordo entre eles e a comunidade internacional que respeitasse a zona econômica exclusiva de 200 metros sob a lei do mar, que protege todos os recursos marinhos pertencentes ao povo somali e que impede todos os países de despejarem resíduos tóxicos ao longo da costa da Somália. Em troca, os somales deixariam de atacar navios. Proporíamos e redigiríamos tal tratado internacional e o submeteríamos à Assembleia Geral. Essa é a solução. A solução não está em enviar mais navios militares para lutar contra os somales. Isso não é a solução. Estamos abordando o fenômeno da pirataria e do terrorismo da maneira errada. Hoje há a gripe suína. Talvez amanhã haverá a gripe do peixe, porque às vezes produzimos vírus controlando-os. É um negócio comercial. Empresas capitalistas produzem vírus para que possam gerar e vender vacinas. Isso é muito vergonhoso e ético. Vacinas e medicamentos não deveriam ser vendidos. No livro verde, mantenho que os medicamentos não deveriam ser vendidos ou sujeitos à comercialização. Os medicamentos deveriam ser gratuitos e as vacinas dadas gratuitamente às crianças. Mas as empresas capitalistas produzem os vírus e vacinas e querem lucrar com isso. Por que não são gratuitas? Devemos oferecê-las gratuitamente e não vendê-las. O mundo inteiro deveria se esforçar para proteger nosso povo, criar e fabricar vacinas e oferecê-las gratuitamente às crianças e mulheres. E não lucrar com isso. Todos esses itens estão na agenda da Assembleia Geral, que deve apenas cumprir seu dever. A Convenção de Ottawa sobre Minas Antipessoais proíbe a produção de minas. Isso está errado. Minas são armas defensivas. Se eu colocá-las ao longo da fronteira do meu país e alguém quiser me invadir, eles podem ser mortos. Isso está certo porque estão me invadindo. A Convenção deve ser reconsiderada. Não estou levando essa arma defensiva para outro país. O inimigo está vindo para mim. No site de Al-Kaddafi, faço um apelo para que o tratado seja modificado ou anulado. Quero usar minas antipessoais para defender minha casa contra invasões, eliminar armas de destruição em massa. Não minas que são armas defensivas. Com relação à situação palestina, a solução de dois estados é impossível. Não é prática. Atualmente, esses dois estados se sobrepõem completamente. A partição está condenada ao fracasso. Esses dois estados não são vizinhos. São coextensivos em termos de população e geografia. Não é possível criar uma zona tampão entre os dois estados porque há 500 mil colonos israelenses na Cisjordânia e um milhão de palestinos árabes no território conhecido como Israel. A solução é, portanto, um estado democrático, sem fanatismo religioso ou etnicidade. A geração de Sharon e Arafat acabou. Precisamos de uma nova geração na qual todos possam viver em paz. Olhe para os jovens palestinos e israelenses. Ambos querem paz e democracia e querem viver sob um só estado. Esse conflito envenena o mundo. O Livro Branco, na verdade, tem a solução. Eu o tenho aqui. A solução está no Livro Branco. Árabes não têm hostilidade ou animosidade em relação a Israel. Somos primos e da mesma raça. Queremos viver em paz. Os refugiados devem voltar. Vocês foram os que trouxeram o holocausto aos judeus, não nós. Foram vocês que os queimaram. Nós os protegemos. Demos a eles refúgio durante a Era Romana, o reinado árabe na Andaluzia e durante o governo de Hitler. Vocês foram os que os envenenaram. Foram vocês que os aniquilaram. Nós lhes oferecemos proteção. Vocês os expulsaram. Vamos ver a verdade. Não somos hostis. Não somos inimigos dos judeus e um dia os judeus precisarão dos árabes. Nesse ponto, os árabes serão os que lhes darão proteção para salvá-los como fizemos no passado. Olhe o que os outros fizeram com os judeus. Hitler é um exemplo. Vocês são os que odeiam os judeus, não nós. Em resumo, o Cachemira deveria ser um estado independente, nem indiano, nem paquistanês. Devemos acabar com esse conflito. Cachemira deveria ser um estado tampão entre Índia e Paquistão. Com relação ao Darfur, espero verdadeiramente que a assistência fornecida por organizações internacionais possa ser usada para projetos de desenvolvimento para agricultura, indústria e irrigação. Vocês fizeram dela uma crise. Colocaram-na no altar. Queriam sacrificar Darfur para que pudessem interferir em seus assuntos internos. Vocês transformaram o problema de Darfur em um problema das Nações Unidas. Estão vendendo o cadáver de Darfur. Vocês apenas querem acertos de contas com a Síria. O Líbano é um estado independente, tem leis, tribunais, uma judicatura e polícia. Neste momento, não se trata mais de buscar os perpetradores. O verdadeiro desejo é acertar contas com a Síria, não garantir justiça para Hariri. Os casos de Khalil Al-Wazir, Lumumba, Kennedy e Hammarskjölde também deveriam ter sido entregues às Nações Unidas, se o caso Hariri merece tanta atenção. A Assembleia Geral está agora sob a presidência da Líbia. Esse é o nosso direito. A Líbia espera que vocês ajudem na transição de um mundo repleto de crises e tensões, para um mundo em que a humanidade, a paz e a tolerância prevaleçam. Eu acompanharei pessoalmente essa questão com o presidente da Assembleia Geral, Treck, e o secretário-geral. Não é do nosso hábito comprometer-se quando se trata do destino da humanidade e das lutas do terceiro mundo e das cem pequenas nações que devem viver em paz sempre. antes do primeiro período, Legenda Adriana Zanotto